Enfim, chegaram as datas FIFA e temos os melhores jogadores brasileiros reunidos novamente. Com o Neymar mais focado do que nunca, a esperança do Exavir fica maior ainda. Já podemos ver a vontade não só dele, mas de todos os jogadores em mostrar serviço e chegar na Copa em seu auge físico. Por isso hoje, eu vou mostrar pra vocês como foi o primeiro treino da seleção e a chegada de alguns jogadores. Então já deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhuma notícia do futebol que eu posto aqui toda semana. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. E aí Todo mundo de tênis, tem que rolar trotezinho acho, de volta do campo, deve ser isso. Rodrigo Guimarães, Caputá, Neymar, Anilo, Vinícius, Militão. É ele mesmo, é sobre isso. É sobre isso. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. E aí 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 dos jogos em tempo real e você pode selecionar seus jogadores, seleções e times favoritos para não perder nada do que acontece no mundo da bola. É só clicar no link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code que está na tela para baixar o melhor aplicativo de futebol do mundo.